Nós estamos aqui no Centro de Convivência das Olimpíadas Escolares, este ano com um novo conceito, onde todas as atividades têm a mesma identidade visual. Aqui é um momento super bacana, onde todos os atletas se encontram para se divertir, conhecer novas modalidades. Este ano estamos aqui com rugby, golfe, hockey sobre grama e basquete 3x3. Em direções também conseguimos agregar algumas atividades importantes para a parte cultural e educacional do evento. Por exemplo, nós temos à disposição dos atletas uniformes, que podem vestir os modelos usados pela Delegação Brasileira em Londres, tem a exibição dos uniformes nos manequins, a Biblioteca do POB, que é a única biblioteca olímpica do país, vem para cá com uma parte do seu acervo para a gente poder conhecer. Temos as clínicas esportivas, uma ação nova, que é o Paredão da Fama. Os atletas embaixadores marcam ali suas mãos, e é bacana para criar esse espaço de valorizar os atletas embaixadores. Essa exposição de fósforo, por exemplo, aqui é também uma ação bacana. Nós juntamos na mesma exposição atletas olímpicos e atletas das olimpíadas escolares, para você ser um atleta da Isoaé, do seu ídolo, enfim, para facilitar essa aproximação. Temos ações com a UADA de antidote, ações de meio ambiente, acho que a gente consegue atingir, de uma maneira geral, vários temas no mesmo espaço. Temos jogos, acho super importante, temos computadores, acho que é um espaço, temos shows todos os dias, de manhã e de noite, na hora do almoço e no jantar. Realmente, acho que é uma festa, é uma zona internacional de uma verdadeira Olimpíada para todos os atletas e estudantes aqui das olimpíadas escolares. E tem também as cerimônias de premiação, um dos momentos mais importantes para os atletas na competição. Nós sabemos que o nosso hino, ele tem uma letra um pouco complicada, então nós brincamos de karaokê com o hino nacional, uma competição entre as delegações, para ver quem conseguia cantar o hino de maneira correta, sem tropeçar. Então, sucesso, foi divertido, as equipes participaram maciçamente, e essa é mais uma ação que contribui para essa integração entre as delegações. Eu acho que esse espaço aqui, ele é um espaço, não é um espaço complementar, ele faz parte do evento, é parte integrante do nosso objetivo maior, que é promover o esporte, promover a saúde, promover a educação, tendo o esporte como ferramenta. Aqui sabemos que estão os nossos futuros atletas olímpicos, mas muitos desses atletas estão aqui pela primeira vez viajando, tendo uma experiência de vida diferente, então nós queremos isso. Que esse evento seja uma experiência para além do esporte, mas usando o esporte como ferramenta principal.